Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Bronco Raptor e o Play Month Furai. A loja do Fosatom, nenhum desses carros aqui são interessantes. Temos uma placa de perigo, temos que saltar 90 metros com o Toyota Classe A. A gente tá começando o evento sazonal e nós temos que pular aqui 90 metros com o Toyota Classe A. Esse aqui é o Toyota Supra, né? Tá compartilhada a tunagem dele pra quem quiser tentar aí, tá? Radar de velocidade. Temos que passar aqui a 188 km por hora. Mano, esse aqui é o Toyota Supra, tá? Ah, é? Coloca meio acelerador, velho, porque ele é muito brabo, tá? 280, ele mandou ali, tá? E ele é muito brabo. Se você quiser ligar o controle de tração pra andar com ele, a tunagem tá compartilhada, tá? Se não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas na descrição. Área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 181. Antes de lançar o Fosamotor Sport novo, eu tinha falado, ó, o Horizon tem um monte de coisa aqui que tá na frente do Fosamotor Sport novo, né? Foi antes do lançamento. A galera, né? Não sei o quê, nada a ver, haha. Olha hoje aí o jeito que tá o trem. Mas os caras não melhoram o modo online desse jogo aqui. Corrida de rua. Classe B. São três corridas com esse ícone aqui, tá? Olha só, tá compartilhado o BRZ 2013 e o Golf R 2014. Eu tinha postado aquele tópico lá no Fórum do Forza, gente, e tipo assim, pelo que eu entendi, os desenvolvedores só dá moral pro que convém a eles, né? A gente fez a publicação lá falando pra melhorar um pouquinho a experiência das corridas online, né? A gente pode tentar de novo, né? Pedir pra galera voltar lá. Eles vão adicionar cinco novas pistas, né? No Horizon Open, né? Que eles colocaram aquela pista oval aqui, não colocaram no Horizon Open. Então vai ter cinco novas pistas no modo online do jogo. É quatro? Achei que era cinco. Vai ter no Horizon Open. Muito bacana isso. Talvez eles devem mexer na questão do... Como é que é, velho? Tipo assim, as corridas, pra tirar aquela sensação de repetição, né? Eles devem mexer na sequência de pistas. Aí é interessante, hein? Aí é interessante. E é impressionante o quão bonito esse jogo é. O tanto que esse jogo é bonito comparado com o Forza Motorsport. Forza Motorsport tá borrada e cinza. É um jogo muito bom aquele Motorsport lá. Eu tô me divertindo muito. Mas aquela ideia de nível de carro... Ah, eu não gostei nem a pau, velho. E o gráfico lá tomou um downgrade violento. Ontem a gente fez um react, que eu vou postar no YouTube depois. Daquele canal do YouTube lá que fez a comparação, né? Do downgrade do jogo. Mano, foi um downgrade criminoso. Tá bom? Aconteceu alguma coisa aí. O Metal falou que algum problema no código fonte do jogo. Que fez com que ele fosse lançado desse jeito aí. Porque a gente viu o Chris Eczak todo animado, falando do gráfico e tal. E de repente... Cadê aquele gráfico que ele tava falando? Né? Aconteceu alguma coisa aí no jogo. Mas vamos ver, né? No futuro aí. Eu, sinceramente... Se o Horizon tivesse uma experiência online um pouco melhor... Eu acho que eu focaria no Horizon, hein? Eu acho que eu focaria aqui no Horizon. Porque eu achei aqui mais... A diversidade melhor, sinceramente. Corrida de rali. Classe B. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhado esse Ford aqui de rali. Bora lá, ó. Olha o tanto que tá bonito esse jogo. Eu confesso que... Eu tava com saudade... Do nosso Fuzza. Pelo menos é evento sazonal aqui. É uma coisa que eu gosto de fazer, é evento sazonal. Vou ver a aceleração desse carro aqui como é que tá, hein? Ah, não, véi. O bote ali da Porsche ali freou na maldade, hein? Mas eu acho que a gente consegue buscar. Tem uns mini ali, tem um Bronco R. Eu achava que eu tinha um Bronco R. Esse carro aqui foi um dos primeiros que eu corri no modo... Na... Na campanha do jogo. Um dos primeiros. Muito bom. Olha só. Olha a maldade dos bots. Nossa, e os bots do motor esporte novo é... É meu amigo. Meu amigo. Mano, o jogo parece que é um backup. Tipo assim, ah... Se acontecer algo de errado, a gente lança esse backup aqui. Aquele motor esporte ali parece um backup. Porque a versão final deu ruim. Aí se lançou aquilo lá, porque não faz sentido não. Aquilo lá é uma desinteligência artificial. Você tá é doido, hein? Nossa, tá tudo errado ali, velho. Tudo errado. Falar pra você, viu? Nossa, é... É... O Chris Eczak, ele tem que pedir desculpa. Ó, gente. Desculpa aí. Aconteceu uns bagulho aí que a gente não pode falar. Porque não tem base, não, velho. Ah, são só duas voltas aqui? Pelo menos, né, Furza? Pelo menos, que essa corrida aqui é terrível. Vamos fazer a caça ao tesouro aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que vencer uma corrida com esse Jaguar. Vamos fazer uma corrida de cross country. Eu vou tentar com esse Jaguar aqui, ó. F-Type. Tá compartilhada a tunagem. Horizon de volante deve ser... Oi, é... É Kupikovsky. Jogar Horizon no volante eu acho meio tenso, hein? Porque aqui... As pistas é muito... Muito irregular, né? Tem muito bump na pista. Aí deve ser difícil segurar no volante. Agora o motor esporte. O Ed, né, que é um amigo nosso, ele tá jogando no volante. Ele disse que tá muito da hora. Só falta ele configurar melhor o volante pra evitar rodar, né? Mas ele disse que os carros tração dianteira, os Touring, no volante tá muito bom. Uma pena que ele tá jogando a 40 FPS, né? Porque o jogo tá pesado, menino. Ô, jogo pesado. Esse Forza tá me lembrando o Aceto Costa, Competizione, quando lançou pros consoles Xbox One. O jogo rodava mal. Um gráfico terrível. E ainda ficava caindo FPS. Totalmente pesado o jogo. Tá igualzinho. Era corrida de cross, hein, gente? A localização tá aqui, ó. Mano, Zé, corrida de cross, tá? Faz a corrida de cross. Bora pra corrida online. Mano, tá compartilhado o Corvette. E tá compartilhado o Dodge Viper, edição de aniversário. Transmissão AWD, tá? Bora lá. Pista do TK. Olha o tanto que esse Viper ali tá rebaixado, velho. Caraca. Aqui eu poderia ter pego o RWD mesmo, né? Acho que ia dar bom. Mas esse carro aqui vira pra caramba. Acho que foi interessante pegar ele. Por causa da manobra. É, valeu a pena pegar esse aqui por causa da manobra, né? Muito pequena essa pista aqui, mas ela é legal. Ela é legal. Mas é muito pequena. Mas já vai terminar, já. Será que vai ser adicionada essa pista aqui no Horizon Open também? Desafio de foto. Desafio de foto. Fotografe o Nissan Silvio 98 na casa de um jogador. Casa Bela. Enquanto o seu personagem estiver de fora do carro. Olha a Casa Bela aqui, meu brother. Mano, a direção tem que estar padrão, piloto ativado. Aí você escolhe o lado aqui que o personagem deve ficar, tá? Bora fazer o Forza Tom aqui. Adquira um VU 05RR. Olha ele aí, cara. Esse carro é mexicano, não é? Tá aí, ó. O carro aí, ó. É só pegar ele. Agora a gente tem que fazer duas habilidades de turno barril. Essa aqui dá certo, hein? Porque essa aqui não tem aquele negócio no canto, não, ó. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Ixi! Não vai cair em pé. Deu certo? Essa placa aqui é muito boa pra fazer. Esse Base Jump. Agora a gente tem que vencer uma corrida de estrada. Corrida de estrada é essas que tem um ícone azul. Aqui é Trabalhador. Bora lá, ó. Bora lá. Essa corrida aqui eu configurei pra apenas uma volta. Pra concluir isso aqui. Mas pode fazer com três voltas se você quiser. Eu coloquei uma volta e o nível mais fácil, né? Pra gente fazer isso aqui o mais rápido possível. Esse desafio aqui com um VU. O VU. Esse carro é mexicano, não é? Eu acho que esse carro é mexicano, hein? Ele é bonitinho até. É bonitinho, mas eu não teria um desse, não. Não é muito o meu estilo. É carro conversível. Não gosto de carro conversível, não. Vocês gostam de carro conversível? Não é a minha praia, brother. Não é a minha praia, brother. A manobra dele é terrível, viu? Terrível. Ué, por que aquele checkpoint tá ali? Agora a gente tem que tirar uma foto do carro lá no posto do Horizon Apex. O Apex é esse aqui, ó. É só tirar uma foto do bicho. Terminamos o Forza Tom. Vamos fazer um Event Lab pra completar. Vamos ver que corrida é essa aqui. Tá compartilhado o Golf R2014. Bora lá, vamos aqui, ó. Tem que prestar atenção no traçado aqui, que essa pista aqui é troll, hein? É por aqui, né? É por aqui, ó. Que pista é essa, mano? Essa pista aqui é da trollagem. É a pista do Neon, doido. O... A Playground Games dando aula de gráfico aqui, ó. Bora. Que pista troll, véi. É uma pista troll. Porque, ó, se você ir reta ali, já era, ó. Tem que ficar de olho no minimapa aqui pra não entrar na rua errada, né? Qual foi a ideia do cara aí, ó? Qual foi a ideia do cara que inventou essa pista aqui? É só seguir a luz azul, né? Aqui vai ter trollagem, ó. Quer ver? Tem não. Aqui, vai. Aqui tem trollagem, ó. Trollagem. Ainda bem que são só duas voltas aqui. Que nota a gente dá pra essa pista aqui? Gostei não, hein? Dez? Que isso? Sério? Você vai dar dez pontos? Nota dó? Ó, Jaziel deu zero, hein? Mas essa pista aqui... Ah, ninguém... Não tem... Não dá pra correr muita gente aqui, pô. Isso aqui só cabe um carro aqui. No máximo. Nota dó. Essa aí é boa, viu? Nota dó. Literalmente, hein? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Aí, eu sabia que eu ia bater o carro. Vai ter outra trollagem aqui, quer ver? É aqui, ó. Já decorei o traçado da pista. Tá bonita, hein? E alguém fez algum... Aquela ilha lá do Event Lab. Alguém já fez alguma coisa interessante lá? Que eu... Nunca corri lá. Eles podiam fazer alguma coisa, né? O evento sazonal não deveria levar a gente até lá pra fazer alguma coisa lá e voltar. Poderia ter, hein? Essa aqui eu achei cansada. Essa aqui eu achei cansada. Mas tá de boa. Dá nada não, o Mike Brown. Dá nada não, Mike Brown. Esse golfe é bonito, né, velho? Ei, carrão. Terminamos aqui o evento sazonal, meu brother. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.